Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma live da Liga de Mercado Financeiro PUC-Rio. Eu sou o Felipe Rocha, diretor de eventos. Estou aqui com o Felipe de Ataí, vice-presidente da Liga. E hoje temos a honra de bater um papo com o José Guilherme Souza, Head de Infraestrutura da Vint Partners. Guilherme, eu vou pedir para você se apresentar. Você tem uma apresentação aqui que vai querer passar primeiro. Então, você vai se apresentar e passar essa apresentação aqui para a gente, por favor. Tá bom, boa noite, gente. Prazer em falar com vocês. Eu sou sócio aqui da Vint, responsável pelos investimentos em infraestrutura. Eu comecei minha carreira como trader, como equities trader e tenho formação em engenharia. Então, eu sou engenheiro elétrico, mas na verdade eu nunca exerci engenharia. Logo depois que formei, eu já fui para o mercado financeiro. E depois do meu MBA, eu fiz o MBA fora. Na volta, depois de um tempo, eu comecei a trabalhar com investimentos em infraestrutura. Isso já faz aí o quê? Já faz mais de uns 15 anos no Banco Pactual. E de lá, a história vem de lá até hoje. Então, sou oriundo aí do Pactual e sócio aqui da Vint desde quando a gente fundou, em 2009. Então, trouxe aqui para vocês uma breve apresentação para a gente bater papo sobre o que é a infraestrutura, o que são os investimentos em infraestrutura, o que nós fazemos aqui na Vint, para que vocês, então, possam ter alguns elementos aí para fazer perguntas. Então, estou aberto a perguntas aqui. Eu acho que talvez só em termos de flow a gente possa deixar as perguntas aqui para o final. Tá bom, Felipe? Talvez aí vocês coordenem as perguntas. E aí eu vou passando aqui a apresentação e a gente bate papo aí depois. Pode ser assim? Pode ser. Bom, vamos lá. Deixa eu passar essa apresentação para vocês. Bom, primeiro um pouquinho de QA20. Talvez alguns de vocês não conheçam, né? Nós somos uma empresa, uma gestora de recursos independente. Nós fundamos a companhia em 2009 e esse ano a gente completou um marco importantíssimo para a gente. Nós abrimos o capital da companhia no Nasdaq, em Nova Iorque, em janeiro, e fechamos aqui o primeiro TRI desse ano com aproximadamente 9 bilhões de dólares sob gestão. Cada uma das nossas estratégias de investimento tem uma equipe dedicada, então, nós temos aqui dentro do que a gente chama de mercados privados, né? Private equity, real estate, a infraestrutura e o crédito privado. Nos mercados líquidos, fundos de ações, né? Que a gente chama de public equities. Head funds, que são basicamente fundos multimercados. E a gente tem um terceiro grande área nossa, é o que a gente chama de investment product and solutions, que é basicamente uma área de advisory para carteiras administradas, tipicamente de grandes investidores institucionais brasileiros e grandes investidores pessoas físicas também. A 20 ainda conta com uma área de advisory, que tipicamente vocês devem conhecer como M&A Advisory, é uma boutique de assessoria financeira bastante nichada, e nós contamos aqui com ajuda, né? E o suporte de uma série de áreas legal, contabilidade, TI e a parte regulatória, compliance. Então, a 20 enquanto empresa é esse conjunto de áreas com um crescimento bastante expressivo, né? E como comentei com vocês, dividida, né? Nessas classes de ativos e nessas áreas, com uma diversificação importante na base de clientes também, né? Um terço da nossa base de clientes é o que a gente chama de investidores institucionais locais, um quarto dos nossos investidores são investidores institucionais globais, e por aí vai. O nosso time de infraestrutura é um time que já vem trabalhando junto há muito tempo, né? Desde a época que eu entrei no Pactual, Gilberto, Alessandro, trabalhando junto aqui, o Zaremba também, desde aquela época. E aqui no time, a gente chama aqui do time de investimento, nosso time é composto de sete pessoas dedicadas a esses investimentos em infraestrutura, e o legal desse time que a gente colocou aqui é que é um time bastante diverso nas suas experiências passadas, né? Eu falei um pouquinho de mim, da minha trajetória, mas aí adiciono, por exemplo, o Rodrigo, que é um cara que a gente conseguiu trazer, que trabalhou mais de dez anos gerindo o fundo de infraestrutura do CIT em Nova York, é um fundo global, então o Rodrigo tem experiência aí de ter trabalhado e analisado investimentos e feito investimentos nos setores de infraestrutura no mundo inteiro. A Cíntia, que é uma profissional bastante sênior do nosso time, tem um background legal, direito, né? E ela tem uma passagem e conhecimento muito importante da parte regulatória. Isso para infraestrutura é tudo, né? Você pode perder o jogo, ganhar o jogo do ponto de vista regulatório de um investimento seu. O Pedro e o Gustavo trazem uma experiência diferente, são experiências aí de terem trabalhado em, o que a gente chama de empresas estratégicas, dos setores de energia elétrica e de telecom. Pedro foi EDP, foi Taesa, Gustavo foi Oi, foi Tim, e os dois com um lastro muito importante aqui para o que a gente faz, que é um lastro vindo de Big Four. Os dois foram aí, um foi PwC, o outro foi KPMG, e Felipe e Stefano são os membros mais júniores do nosso time, são os analistas prata da casa nossa, né? Vocês sabem que a gente tem uma política muito forte de incentivar o desenvolvimento aqui dos nossos talentos, né? Desde o início. Então, são os dois oriundos aqui das nossas áreas de back-office que a gente trouxe e trena, e são os nossos futuros analistas, sêniores, principals do time. Por fim, a gente não é parte do time de investimento, mas é uma parte importantíssima do nosso time agregado, é o que a gente chama dos nossos senior advisors, são executivos com muita experiência, né, em alguns setores, que a gente usa para nos ajudar em situações específicas, né? Alguns deles hoje são executivos nossos nas companhias dos nossos portfólios, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui o Firmino Sampaio, que foi CEO da Equatorial, é chairman da Equatorial, foi CEO da Eletrobras, já trabalha com a gente há muitos anos, hoje ele é o chairman da Light aqui no Rio, né? A gente acaba utilizando muito essa bagagem do Firmino em situações regulatórias, formação de time, o Luiz Otávio, que é sócio nosso aqui da Vinte, foi executivo nosso na Light, foi executivo nosso na Equatorial, e hoje ele chefia aqui nosso departamento de pesquisa, o Wagner e a Ana Paula são dois executivos que tocam nossas empresas aqui de transmissão de energia, o Eduardo e o Stefano tocam as nossas empresas de geração renovável lá no Mato Grosso. Então, a gente acaba usando eles de uma forma ou de outra para nos ajudar nos investimentos que a gente faz. Isso é um pouco do histórico, do que a gente já fez em infraestrutura e faz até hoje, né? Eu segreguei aqui tantos investimentos que a gente faz de capital, que se chama de investimentos de equity, como os investimentos de dívida, em vários veículos diferentes. Então, aqui tem tanto o FIP Brasil Energia, que foi um fundo que nós investimos ainda quando estávamos no Pactual, e esses outros fundos já são geridos aqui por nós aqui na 20, tanto no equity quanto aqui na dívida, né? O FIDIC e o 20 Energia Sustentável. Então, esse slide é simplesmente para mostrar para vocês que realmente a gente vem trabalhando junto e fazendo investimentos no setor real da economia desde o início dos anos 2000 aqui, né? Os primeiros investimentos que a gente fez no setor elétrico, a gente comprou a CEMAR, né? Que depois virou Equatorial, todo mundo conhece Equatorial hoje. Nós ficamos 12 anos aqui no controle da Equatorial Energia, até a gente finalmente desinvestir aqui em 2015. É uma trajetória que teve depois a compra da Light aqui no Rio, depois vendemos a Light, compramos a CELPA no Pará lá em 2011, para 12. Enfim, tem uma série de investimentos que a gente fez, já investiu, já desinvestiu. Fizemos investimentos de dívida também, que é uma parte importantíssima na infraestrutura, né? A infraestrutura, ela é capital intensiva, então, o olhar que você tem que ter para o investimento de capital, você necessariamente tem que conhecer muito como é que você vai fazer o funding daquelas operações e a dívida é super importante, da mesma forma que quem investe em dívida ou em crédito, né? E a gente tem a nossa área aqui de crédito que olha e gere esses recursos aqui, por exemplo, do 20 Energia Sustentável, ele tem que conhecer muito do modelo de negócio, tem que conhecer muito da parte de equity também, de onde ele investe, porque é o lastro que ele vai ter para servir a dívida que ele está dando para aquele projeto ou para aquela empresa, tá? Bom, o que é esse mercado de infraestrutura, né? Primeiro, eu trouxe um esquemático aqui só para a gente caracterizar do que a gente fala quando a gente está falando de infraestrutura. Muita gente faz essa segregação, que eu acho muito interessante, né? Do que é uma infraestrutura econômica e uma infraestrutura social. E ambas acabam convergindo para um sistema que eles chamam de infraestrutura comercial, mas, na verdade, tudo isso é feito, essas infraestruturas, sejam econômicas, sejam sociais, tudo isso acaba sendo feito no sentido de você elevar a produtividade, principalmente das pessoas e dos países, né? Então, o que todo mundo mais vê, a parte mais visível da infraestrutura, está dentro disso que a gente chama de infraestrutura econômica, que são as ferrovias, as rodovias, né? Os aeroportos, as instalações de geração de energia elétrica, de transmissão de energia elétrica, a infraestrutura de telecom, né? As fibras óticas, os data centers, etc. E dentro da infraestrutura social, que é uma parte que no Brasil ainda é pouco desenvolvida, mas lá fora é muitíssimo desenvolvida, Então, aqui, por exemplo, os sistemas de distribuição de água, esgotamento sanitário, escolas, hospitais, em muitos dos lugares no mundo, essas infraestruturas são também alvos de investimento pelo setor privado, em grande maioria das vezes, é uma parceria público-privada, né? Como a gente fala aqui no Brasil, onde você tem uma participação importante do player privado, mas também do ente público nas estruturações, tá? Então, é disso que a gente está falando aqui, são desse tipo de ativo que a gente está falando aqui. No Brasil, qual é a nossa visão aqui sobre o ambiente de investimento em infraestrutura no Brasil? A gente enxerga um mercado hoje que está lastreado para o investidor, então isso aqui é a visão do investidor privado, tá, gente? Então, as oportunidades de investimento no setor de infraestrutura estão lastreadas aqui nesses quatro pilares. O primeiro é que, historicamente, né, quer dizer, até antes de 2014 para 2015, historicamente, o setor de infraestrutura no Brasil, ou todos os setores de infraestrutura no Brasil, eles eram basicamente dominados, né, pelas, historicamente aqui pelas empresas, as grandes construtoras, e também pelas empresas estatais ou os órgãos governamentais. Eram esses agentes que investiam, acabavam investindo na infraestrutura do Brasil. Nas décadas passadas, muito era feito pelo Estado, pelo governo, né, brasileiro, e pouca participação privada. Ao longo do tempo, a participação privada foi ganhando espaço, né? E aí, o que acontece é que depois de 2014 com a Lava Jato e depois de 2015 e 2016, quando o país começa realmente a passar por um momento de crise fiscal muito séria, esses agentes que eram dominantes no passado, eles desaparecem, né? Tanto as construtoras desapareceram, quanto o governo deixou de ter participação relevante, porque não tinha espaço fiscal mais para investir. E aí, abre espaço, bastante espaço para o player privado vir a investir nos segmentos aí de infraestrutura. Em paralelo a isso tudo, uma crescente pressão e demanda, né, por mais governança, por padrões de governança mais altos, padrões de transparência muito mais altos, que fazem com que você consiga atrair, aí sim, players privados, investidores financeiros para esse jogo da infraestrutura que ficou aí, principalmente no Brasil, mas não é só um privilégio, entre aspas, do Brasil, ficou marcado muito tempo aí por escândalos e etc. Ao mesmo tempo em que a gente vê esse espaço grande para o privado investir, pelo lado da oferta de ativos, principalmente nos dois últimos governos, políticas muito fortes de redução do tamanho de Estado e de concessões de ativos para o setor privado. Então, isso gera um ambiente muito propício para investidores como nós aqui estarmos posicionados para investir nessa classe de ativo. Então, você começa a ver realmente muito ativo, muita concessão, muita parceria público-privada, algumas privatizações, isso tudo para trazer de volta a infraestrutura do país a níveis aceitáveis de qualidade e produtividade. que é o que a gente mostra um pouco nesse gráfico aqui. O Brasil sofre de subinvestimento em infraestrutura há décadas. A gente colocou aqui só alguns números, desde 2013 até final de 2019, esse gráfico ainda está um pouco desatualizado dos números recentes, mas os números recentes não mudam essa tendência aqui. O Brasil investe recorrentemente muito abaixo do que deveria investir. o padrão mundial do que você deveria investir pelo menos para manter a depreciação dos seus ativos, ou seja, para manter o estado da infraestrutura como ela está. O mundo trabalha com uma regra de bolso que os países deveriam investir 3% a 4% do seu PIB simplesmente para manter a infraestrutura do jeito que está. A gente consistentemente investe abaixo disso, a gente investe entre 1,80% e 2,2% do PIB em infraestrutura ao longo dos anos, o que faz naturalmente todo mundo entender que ao longo dos anos a nossa infraestrutura vem degradando recorrente e rapidamente. Basta ver a qualidade das nossas estradas, problemas de fornecimento de energia e sem contar obviamente a situação do nosso setor de água e esgotamento sanitário. A participação privada vai aumentando, que é um pouco do que eu comentei com vocês nos slides anteriores. Isso é um pouco do que a gente olha quando a gente compara a nossa infraestrutura com a infraestrutura do mundo inteiro. A nossa infraestrutura é tão ruim que para a gente chegar no nível de países desenvolvidos, numa qualidade de infraestrutura dos países desenvolvidos, a gente deveria investir pelo menos 4% do PIB todo ano nos próximos 20 anos para a gente chegar no nível próximo dos países desenvolvidos em termos de qualidade e robustez da nossa infraestrutura. Lembra? A gente está investindo menos de 2 há anos. Então, você imagina, eu tenho que investir pelo menos 300 bilhões de reais, que é o dobro do que a gente vem investindo todo ano. Eu tenho que investir durante os próximos 20 anos pelo menos 300 bilhões de reais em infraestrutura para chegar lá. É muito grande esse gap. É muito grande. Esse gap não vai ser fechado com investimento público. Não vai. O país não tem dinheiro. Então, é necessário investimento privado. Isso é um pouco da mensagem que a gente queria passar com esses slides aqui. E quando a gente fala em infraestrutura, cada setor tem uma relação de risco e retorno diferente. Então, falar de investimento no setor elétrico não é a mesma coisa do que falar de investimento no setor de transporte. E mesmo dentro do setor elétrico, não é a mesma coisa falar de investimento em transmissão de energia, geração de energia, distribuição de energia. Cada um desses subsegmentos tem a sua própria dinâmica. Cada um desses seus subsegmentos tem seu próprio modelo de negócio, seu risco associado. Então, aqui o que a gente quis colocar é um pouco da nossa visão do que são os retornos que você pode esperar em alguns desses subsegmentos, dada a nossa visão do que é o risco de cada um desses segmentos. E o risco aqui é uma escala relativa, ela não é uma escala absoluta, ela simplesmente quer dizer aqui que, na nossa visão, pelo menos, o setor de transmissão de energia oferece muito menos risco para o investidor do que o setor de aeroportos, por exemplo. O setor de geração de energia oferece mais risco do que o de transmissão de energia. Naturalmente, eu vou exigir um pouco mais de retorno para ele. E é o que acontece, é o que a gente vê na prática aqui. Alguns segmentos têm o que a gente chama de risco de demanda, está mais ligado a PIB, por exemplo, aeroporto, rodovia, os portos. Outros, tem zero de risco de demanda. O investimento numa linha de transmissão, todo mundo gosta de falar que ele é quase um bonde, a gente não gosta de falar isso não, porque investimento no setor real e na economia dá problema, dá problema. não é a mesma coisa de eu emprestar dinheiro para o governo. Então, vocês mesmos acompanharam recentemente aqueles apagões no Amapá. É uma linha de transmissão que deu problema. O concessionário de transmissão do Amapá não fez o que deveria ter feito, deu problema e o Amapá ficou sem luz vários dias. Então, quem, assim, não é um bonde, tá? Mas ele se assemelha ao bonde do ponto de vista da previsibilidade dos seus fluxos de caixa quando tudo vai bem, porque ele não precisa passar um elétron sequer na linha de transmissão para você ser remunerado e receber tua receita. Ele tem um modelo de negócios que é um modelo de negócios que a gente chama que ele é remunerado pela capacidade, pela disponibilidade daquela infraestrutura ao sistema, né? Que é diferente, por exemplo, de um aeroporto, que tem risco de demanda. A gente viu na pandemia o que isso quer dizer, né? Então, isso é simplesmente também para vocês terem uma noção de que cada um desses segmentos ele tem uma característica própria e eles são muito diferentes entre si e oferecem oportunidades muito diferentes entre si também. Eu escolhi trazer para vocês alguns desses segmentos que eu retratei no slide anterior como exemplos, tá? Exemplos da característica de cada um desses setores, quem são os players e qual é a nossa visão, assim, tá? Então, primeiro, o setor de rodovias. O setor de rodovias nosso aqui no Brasil, se pegar esse ranking de competitividade global aqui do Banco Mundial, a qualidade, né? A qualidade geral aqui da nossa infraestrutura de transportes, ela é sofrível, né? Então, aqui, o nosso, em termos gerais, né? Nós estamos na posição 108, lembrando que aqui a pior é a 138, a melhor é 1, né? E aí, tanto faz, se é estrada, se é ferrovia, se é porto, é tudo, é tudo realmente bastante abaixo da crítica. Isso abre espaço, né? Para os investimentos. Então, assim, simplesmente quando a gente compara aqui com outros países, realmente a gente deixa muito a desejar, né? E vocês todos, naturalmente, conseguem vivenciar isso, né? Hoje a gente anda aí nos aeroportos que já foram privatizados, você nota claramente a diferença para um Santos do Mundo da Vida, né? Você vai no aeroporto de Belo Horizonte, lá em Confins, cara, é padrão, é padrão realmente mundial, né? O aeroporto de Brasília é um padrão mundial, né? Então, você consegue enxergar, né? As rodovias de São Paulo que foram privatizadas lá na década de 90, no início dos anos 2000, são as melhores do país, né? Bandeirantes, Carvalho Pinto, Ayrton Senna, você nota, depois você entra numa rodovia que não é privada, não é concessionada, você nota, tipicamente, a diferença. É claro, tem um preço a pagar, você paga pedágio, mas é o preço a pagar para ter uma infraestrutura de qualidade, né? O Brasil, em termos de rodovia, gente, a malha rodoviária do Brasil é super extensa, enorme, 1,7 milhão de quilômetros de rodovias, só que só 12% é pavimentada, são 200 e poucos mil quilômetros de rodovias pavimentadas, tem muita estrada de chão, né? Esse aqui é o grande takeaway aqui. E dessas, interessante é o seguinte, desses 200 mil quilômetros de rodovia que são pavimentadas, a gente tem hoje concessionadas ao setor privado, coisa como, não chega a 20 mil quilômetros, no Brasil inteiro, não chega a 20 mil quilômetros, nem 10% está concessionado, tá? E esse é o histórico, né, de concessões aqui, mais recentes, tá? Desde 2013 pra cá, né? Você vê, a maioria das concessões foram federais, alguns estados aqui, né, São Paulo, Paraná, concessionando estradas aqui pro setor privado, e interessante notar, essa última linha aqui, que quem eram os vencedores, quem foram os vencedores ao longo dos anos, isso mudou muito, né? Empreiteiro, 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 operador, empreiteiro, empreiteiro, depois as empreiteiras sumiram, ficaram os operadores, e agora começaram os financeiros. Naturalmente, isso aconteceu, porque, né, lembra que eu falei, lá atrás, quer dizer, todos os setores de infraestrutura, eles eram dominados pelas empreiteiras, né? Por quê? Porque era um play de capex. Todo mundo pensava em infraestrutura, pensava sempre em obra, né, concreto e ferro. E aí, as construtoras nadavam de braçada, ganhavam as obras, e depois tinha um ativo, que é uma concessão, gerador de caixa para frente pelos próximos 30 anos. Isso realmente veio mudando bastante o setor de rodovia, isso é extremamente visível. Esses são os principais players de rodovias no Brasil hoje, ou pelo menos eram, eram porque triunfo da recuperação judicial, a Invepar, todo mundo, vocês são aqui do Rio todos, né, imagino, vocês acompanham aqui as agruras, né, da Invepar, com a situação de linha amarela, ela teve que vender ativos, né, e acabou de ter que vender também o metrô do Rio, está em situação realmente bastante difícil, a Invepar. Então, CCR super robusta, super capitalizada, com uma história espetacular de mercado de capitais, realmente uma referência no setor, continuará sendo um player muito relevante no setor de rodovias. Arteres, que é uma companhia da Brookfield, junto com a Bertis, espanhola, também é super capitalizada, e é esperado que também ela vá continuar sendo um player importante no setor de rodovias. A Eco Rodovias, mais recentemente, também bastante capitalizada, e vem sendo constantemente aí player importante nos leilões de concessão. E o novo entrante aqui, a Entrevias, a empresa do Pátria, que estreou aí no setor de rodovias alguns anos atrás, na esteira, ou no vácuo, deixado pelas construtoras, no passado, e por essas empresas que não são mais player. Lembrar, então, quem que saiu do mapa aqui, Odebrecht Rodovias saiu do mapa, Galvão Rodovias saiu do mapa, tinha outras aqui, que aqui não estão representadas, que eram as empresas de rodovia, das outras construtoras. Então, com esse vácuo, e com a montanha de ativos, que o governo federal e os estados estão concessionando ao setor privado, naturalmente abre espaço para novos players. Setor de água e saneamento. Esse aqui é o nosso queridinho da vez. É o setor que o Brasil é o mais atrasado de todos, em termos de infraestrutura, de investimentos em infraestrutura. O Brasil, hoje, em termos de cobertura do serviço de água, você ainda tem 35 milhões de pessoas sem acesso à água tratada no Brasil. Você ainda tem metade da população, 100 milhões de pessoas, que não têm acesso à coleta e tratamento do esgoto. É um absurdo. em termos de ineficiência, toda a água que a gente trata no Brasil, 40% dela não chega ao seu consumidor final. Então, olha a montanha de dinheiro que você gasta para produzir água tratada para as pessoas, e você não consegue fazê-la chegar na população. Você perde 40% dessa água aí no meio do caminho. É uma situação que está para mudar na nossa visão, depois da aprovação do novo marco regulatório do ano passado. Você já começa a ver muito maior interesse no setor privado no setor. É um setor hoje que é dominado pelas empresas estatais, desde sempre. mas hoje com o objetivo claro de você universalizar os serviços de distribuição de água potável e tratamento e coleta do esgoto. Já existem metas claras, né? Até 2033, você, o país tem que levar água para 99% da população e tem que levar coleta e tratamento do esgoto para 90% da população até lá. Então, hoje, essa situação a gente espera que mude, mude muito rápido, né? O setor privado hoje, na média, é responsável por apenas 5% a 6% dos serviços de água e esgoto no país. Isso é esperado que realmente mude transformacionalmente, né? Em breve a gente vai ver muito mais players privados entrando e servindo a população. Esses são os principais players privados do mercado, né? Essas cinco companhias hoje respondem aí pelo grosso do investimento privado, que ainda é pequeno no setor. Várias delas já contam com investimento de grandes investidores globais de infraestrutura, né? No caso aqui da EGEA, você tem o IFC e o GIC, que não está aqui, mas é o grande investidor da EGEA. Itaúz entrou mais recentemente. A BRK, né? Que é a empresa da Brookfield. É a IGUA, que recentemente recebeu investimento de dois fundos de pensão canadense, né? O EIMCO e o CPP. E a GS NIMA, que é uma empresa de capital coreano. A única empresa que ainda é 100% nacional é a Águas do Brasil, que opera aqui a Águas de Niterói, opera Águas do Imperador lá em Petrópolis. E aqui, né? Quer dizer, os grandes vencedores da licitação da SEDAI, que todo mundo acompanhou, né? É a EGEA e a IGUA. BRK ganhou o leilão ano passado de Alagoas, da região metropolitana de Maceió, que é um belíssimo projeto também. Eu trouxe aqui também para vocês a parte de geração de energia. O Brasil, ele consistentemente tem um crescimento no seu consumo de energia da ordem de 3% ao ano. Isso quer dizer mais ou menos uma necessidade de nova capacidade de geração da ordem de meia Belo Monte por ano. São 5 mil megawatts, mais ou menos, a 6 mil megawatts por ano de necessidade de nova geração de energia no sistema. A maioria do consumo, obviamente, no Sudeste, né? Mas com grande crescimento no Norte e Nordeste. E o grande crescimento aqui de inserção das renováveis na nossa matriz elétrica. A nossa matriz sempre foi renovável. Sempre foi renovável. A diferença é que até 2005, a gente tinha a matriz elétrica com uma predominância de 85%, grosso modo, de energia hidráulica, das grandes hidrelétricas. Naquele momento, a eólica representava, grosso modo, 1% da matriz. Solar, ninguém falava. A gente tinha 3% de nuclear, um pouco mais, e você tinha algumas termoelétricas. 15 anos depois, agora, em 2020, a nossa matriz é mais ou menos isso aqui. Quer dizer, a gente tem 65, dois terços de hidrelétrica, você tem térmica com 14%, aí entram as térmicas a gás, combustível fóssil e nuclear, e 24% já são as chamadas novas renováveis. Você vê, a eólica hoje é 10% da nossa matriz, a biomassa é 8% da nossa matriz, a solar já tem 2% para 3% da nossa matriz. Então, em 15 anos, de fato, a nossa matriz elétrica se transformou. E daqui para frente, é esperado que mais e mais renováveis entrem no sistema, principalmente eólica e solar, que é um pouco dessa visão aqui, o plano decenal de energia, ele mais ou menos dá esse direcionamento, em que o crescimento da matriz vai estar fortemente lastreado nas renováveis, com algum lastro de energia térmica, principalmente a gás natural, e pouca coisa de hidroeletricidade, dadas as restrições ambientais, principalmente. Muito embora, na nossa visão aqui, as hidrelétricas prestam um papel fundamental na matriz, é a nossa grande bateria, hoje todo mundo fala da tecnologia de bateria, armazenamento, etc., mas temos a maior bateria, a melhor bateria do sistema elétrico do mundo inteiro, que são as nossas hidrelétricas com reservatório. Elas prestam um papel importantíssimo para o sistema, mas elas cobram um preço muito alto do ponto de vista ambiental, então não se espera que elas sejam determinantes no crescimento da matriz. Alguns dos principais players aqui na parte de geração de energia, não por acaso, são grandes empresas globais, a Indy, a chinesa, a CTG, CPFL tem capital chinês hoje no controle, a energia capital espanhol, e a STT, a S, a empresa americana. bom, isso é o que eu tinha para passar para vocês, e por fim, como não poderia deixar de ser, eu trouxe algumas referências de livros para vocês sobre infraestruturas e o ambiente todo que envolve infraestrutura, é o tipo de estruturação de projeto, a gente trabalha ou com concessões ou com parcerias público-privadas, então tem alguns aqui, todos eles giram em torno de economia, então tem uma área interessante na economia que é a economia da infraestrutura, que ela lida muito com temas de incentivos, então a turma da economia aí certamente vai se debruçar sobre isso aí nos estudos, a teoria de incentivos, é o lastro que está por trás do porquê concessional ou atrair o setor privado para esse ambiente de infraestrutura, então tem esse tema de incentivos, tem o tema da regulação, que é uma simbiose entre a economia e o direito, esse é um livro muito interessante de dois professores meus aqui no mestrado, aqui na GV, são dois professores portugueses, o Carlos e o Joaquim, fizeram esse manual de parcerias público-privadas e concessões, interessante para caramba que Portugal se desenvolveu demais nessa temática de infraestrutura, de concessões e PPPs, esse é um livro fininho, muito interessante, do Engel e do Fischer, são três economistas aqui do IDB, que fizeram esse livro, que é muito interessante, é um básico de economia, de infraestrutura e economia de PPPs, o Gessner fez uma coletânea de artigos muito interessantes também, sobre a perspectiva brasileira, do que são os desafios da infraestrutura no Brasil, e aí, sob o ponto de vista da regulação econômica, esse é um clássico, o Gomes e Banhas, dá aula em Harvard, num curso muito interessante, de Infrastructure in the Market Economy, e ele é um papo aqui na regulação de infraestrutura, ele fala das questões de monopólio, contratos e incentivos nos contratos, e aqui um livro um pouco mais recente de teoria e prática da regulação econômica, que fala sobre os diversos setores da economia, como cada um é regulado, as diferenças da regulação, então aqui no Brasil a gente vivencia isso, o setor elétrico, por exemplo, na distribuição de energia, ele trabalha numa regulação que a gente chama de discricionária, que é uma regulação que envolve muito o papel do regulador, definindo em determinados ciclos, definindo taxas de retorno regulatória, definindo caps de tarifa, e por outro lado, alguns setores como rodovias, e o setor agora, mesmo de aeroportos, trabalham com uma regulação econômica que a gente chama de regulação por contrato, em que a competição dita, a entrada, os ativos, a competição dita, a obtenção de ativos pelo setor privado, à luz de um determinado contrato que regula tudo o que você tem que fazer, e como você vai ser remunerado ao longo do tempo, sem uma intervenção de tempos em tempos do regulador contra você. É uma regulação por contrato que a gente chama. Então, esses livros aqui, eles entram muito no detalhe desses dois tipos de regulação, prós, contras, o que cada um tenta incentivar, que são muito interessantes os dois livros. Bom, gente, era isso que eu tinha para conversar com vocês. Estamos aqui há uns 30 minutos, 35 minutos conversando, e eu abro aqui para perguntas. Espero que vocês tenham aí, que eu tenha fomentado alguma curiosidade aí de vocês. Bacana, José. Primeiramente, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Muito obrigado também pela apresentação. A gente até pediu um panorama no setor, mas depois se entregou muito mais que isso, foi perfeito. E a minha primeira pergunta é em relação ao fundo listado da A20, infraestrutura focada em energia. E eu queria saber melhor quais são as vantagens e diferenças que esse fundo apresenta em relação a, por exemplo, uma ação do setor. E aí eu queria entender melhor. Bom, muito legal você ter chamado a atenção para esse fundo. Esse fundo, ele está dentro de uma estratégia de renda nossa. Esse fundo é objetivo comprar participação societária em ativos performados de geração de transmissão de energia com o objetivo de prover renda para os nossos investidores. Nada mais é do que replicar para a infraestrutura a mesma estratégia que vocês estão cansados de conhecer dos fundos imobiliários. O veículo, o FIP-E, ele é um veículo muito eficiente sobre o ponto de vista fiscal para as pessoas físicas, porque tanto quanto um fundo imobiliário, ele também é isento de imposto de renda para a pessoa física quando ele distribui rendimentos. Mas ele vai além um pouco, ele também é isento para as pessoas físicas quando ele gera ganho de capital. Então, tanto a renda quanto o ganho de capital, num FIP-IE, que é o Fundo de Infraestrutura, os investidores de pessoas físicas têm isenção do imposto de renda. Então, ele compra, por exemplo, o nosso portfólio, nós temos hoje quatro concessões de transmissão de energia, todas operacionais, e três parques eólicos, que nós compramos da Petrobras no início do ano, são lá no Rio Grande do Norte. Todos eles já estão operacionais, já geram dividendos e tal. Então, qual é a diferença desse fundo para uma Taesa, para uma Lupar, para uma Ômega? A diferença está com, está sob o seguinte ponto de vista, quando você compra uma ação da Ômega, ou da Taesa, o que está precificado naquela ação? Está precificado os dividendos que você espera que ela te dê, e mais o crescimento que ela se propõe a fazer. Então, você não tem, você não tem muita visibilidade sobre o que a Taesa vai fazer com os dividendos que ela recebe das concessões dela. Se ela achar que tem oportunidade interessante dela reinvestir, você vai ficar com zero de dividendos, porque você está apostando mais no, ela espera te dar mais ganho de capital na frente. O nosso fundo não tem isso, o nosso fundo, tudo que eu recebo das minhas concessões, eu distribuo para os meus investidores, como renda. Está certo? Então, a diferença é basicamente essa, eu tenho um fundo que basicamente é facílimo de você precificar. Você vai pegar os fluxos de caixa dele, trazer o valor presente, você sabe qual é o valor desse fundo. Essas companhias, tipicamente uma companhia em bolsa, grande parte do valor dela está na perpetuidade, está no crescimento, enquanto que você espera que ela vai te entregar de crescimento. Essa é a grande diferença, Felipe, que a gente enxerga aqui. Outra importante coisa é o seguinte, esse nosso fundo, eu não corro risco de construção. Então, quando a Taesa, hoje a EDP, por exemplo, ganhou o leilão de transmissão, ganhou o lote 1. O que ela teve que fazer? Ela, como é que é um leilão de transmissão? Primeiro de tudo. A NEL estipulou lá, tem um lote, lote 1 vai conectar o ponto A ao ponto B, desde o estado de Roraima até o estado, sei lá, do Amazonas, são 400 quilômetros, vai passar por área tal, você tem que construir uma subestação aqui, outra acolá, e você tem 4 anos para investir e botar isso de pé. Então, você vai no leilão e ela fala o seguinte, olha, para fazer esse lote aqui, o sistema te paga no máximo 100 reais de tarifa. E aí, você vai no leilão, disputar com outros players, quem é mais eficiente? Quem consegue construir e operar aquele lote com a menor receita? Então, você dá um deságio em cima daquela receita teto lá, tá? E ganha o player que dera o maior deságio. Então, a EDP hoje, só para dar um exemplo de uma companhia listada, né? Hoje, a EDP ganhou lá o lote 1, dando 36, 37% de desconto em cima da receita máxima lá desse lote 1 que ela ganhou. O que ela vai ter que fazer? Ela vai ter que passar os próximos 4 anos, 5 anos, sei lá, fazendo licenciamento ambiental, negociando com os donos da terra para passar a linha lá e você indenizar o cara, vai ter que negociar com os fornecedores de equipamento, de torre, de cabo, vai botar um capex desse todo de pé, vai fazer a obra e depois de 4 anos ela começa a receber a receita. Então, isso que a gente chama de risco de construção, né? Esses 4 anos. Pô, pode dar uma pancada de coisa errada aqui no meio do caminho. Pro bem ou pro mal? Pô, o alumínio pode subir, o câmbio sobe, aí o alumínio sobe, o preço que você estava imaginando para o cabo, pô, saiu do lugar, foi, né? Você comprou equipamento, pô, que o cara não entregou na hora, você achava que ia fazer obra em 30 meses, pô, deu 36, 40 meses, pode dar menos. Mas tudo isso pode sair do lugar. Então, quando você bida e você tem o seu business plan, pô, você torce para tudo dar de acordo com o que você previu, porque se der de acordo com o que você previu, você vai ter o retorno que você bidou, o retorno implícito que você bidou. Mas, cara, na boa, na maior parte das vezes não acontece do jeito que você previu, tá certo? Setor real é setor real, cara, não é planilha, não é Bloomberg que você aperta aperta o botão e você está dentro, comprou a ação, aperta o botão e você está fora porque não entregou, entendeu? Demora e dá problema. Então, a gente nesse fundo, o nosso fundante não corre risco de construção. Eu só compro o ativo depois que ele está pronto, receitando, gerando caixa. Essa é uma diferença, tá? A Taesa corre risco de construção, a Omega corre, a EDP corre. Então, naturalmente, as precificações são diferentes. você vê que eu estou em um ambiente muito mais defendido, eu estou em um ambiente muito menos arriscado, isso vai para preço, é isso que a gente basicamente enxerga, tá? De diferença. José, ainda falando um pouco sobre esse fundo, vocês têm preferência em entrar como majoritários em um ativo, para poder ter mais poder de negociação e de decisão em relação ao ativo. Então, não é sempre que vocês conseguem entrar como majoritário. Então, eu queria entender como é a decisão de entrar como minoritário no ativo. Quais são as características que o ativo deve ter para vocês optarem ou decidirem entrar como minoritário e não como majoritário? Bom, primeiro, deixa eu falar para vocês uma característica de qualquer fundo de investimento em participação. Qualquer fundo de investimento em participação, você tem que ter alguma governança, tá? Então, mesmo se eu entrar minoritário, por obrigação regulatória do veículo de investimento, do FIP, eu tenho que ter alguma governança, tá? Pode ser uma governança, posso ter um assento no conselho, enfim, pode ser qualquer coisa, mas eu tenho que ter alguma governança. No nosso caso, para eu chegar ao ponto de considerar nesse fundo listado, para eu considerar fazer um investimento minoritário, eu tenho que realmente ter algumas condições que a gente previamente negocia, né? A primeira delas é que o ativo tem que ser muito simples, demandando pouca orientação estratégica, pouca atuação estratégica nossa em relação ao ativo. Segundo, eu preciso conhecer muito bem quem é o meu parceiro, quem é o meu sócio, tá? Por quê? Porque é a partir daí que eu vou negociar a minha governança, tá? E, no mínimo, no caso desse fundo listado nosso, no mínimo, eu tenho que ter uma governança muito forte em relação à distribuição dos dividendos e do fluxo de caixa gerado por aquele ativo. Porque é daí que eu vou extrair o meu rendimento para remunerar os meus acionistas, tá? Então, para veto sobre aumento de capital, veto sobre endividamento, eu tenho que aprovar, por exemplo, a declaração de proventos e dividendos dos proventos, esses são elementos de governança que a gente obviamente tem que negociar num acordo de acionistas caso eu venha fazer um investimento minoritário no 20 Energia. Perfeito, perfeito, entendi. E, mudando um pouco de assunto, na sua apresentação você falou sobre infraestrutura ser um setor de capital intensivo, e aí eu queria fazer uma pergunta justamente sobre isso. Em 2011, visando aumentar os investimentos em infraestrutura foi aprovada a lei das debêntures incentivadas, que isentava a tributação desse ativo para investidores, tanto pessoa física como estrangeiros. E, recentemente, num novo projeto de lei, o governo está tentando trazer esse benefício de injeção fiscal também para os investidores institucionais. Queria entender o impacto que essa lei de 2011 teve sobre o setor e as suas perspectivas para esse novo projeto de lei. Só falando do projeto de lei 2646, a relatoria do deputado Arnaldo Jardim. Cara, ela mudou radicalmente a percepção e o apetite dos investidores por financiar a infraestrutura. Ao longo dos anos, você pôde ver um aumento expressivo no montante de debêntures de debêntures incentivadas pela lei 12.431 que foram emitidas. Só que tem alguns poréns aí que a gente sempre fala. Essa isenção foi dada sempre para a pessoa física. Então, você, naturalmente, com esse incentivo, quem que você trouxe para o mercado? A pessoa física. E, no mundo inteiro, não é a pessoa física que financia projetos e ativos de infraestrutura. Eles são parte, mas não são preponderantes. É um investidor menos conhecedor do assunto, é um investidor que não tem um bolso tão fundo. Então, enfim, ele não reúne todas as características necessárias para um financiamento desse, que é um financiamento de longo prazo. Via de regra, são estruturas muito complexas de financiamento, de garantias. Mas isso aconteceu, quer dizer, em termos de mercado de capital, isso é um puta sucesso. a Lei 12.431, especialmente para o setor elétrico, que é o setor, primeiro, com a regulação mais provada, é o setor que tem mais histórico de investimentos no setor privado. Então, você vê a grande maioria dessas debêntures emitidas ao longo de todos os anos foi para financiar linhas de transmissão ou usinas de geração de energia. Só que com uma característica, quando você vai ver, poucas dessas debêntures de fato financiaram o CAPEX, porque quando elas entravam, quando o financiamento acontecia, o ativo já estava praticamente pronto ou já estava pronto, performado. Então, assim, quem que financiou a construção? Continuou sendo BNDES, BNB, pouca coisa de banco comercial. Então, o que que essa debênture, esse projeto de lei novo, o que que ele vem tentar fazer? Ah, outra coisa importante. por conta desse benefício fiscal para a pessoa física e só para a pessoa física, isso criou uma assimetria nesse mercado. Qual foi a assimetria? O que é o grande bolso, a poupança nacional, o grande bolso aqui que poderia estar financiando a infraestrutura são os investidores institucionais. Eles são isentos por definição. E aí, o que começou a acontecer? Como o investidor pessoa física passou a não pagar imposto de renda nesse veículo de investimento que são as debêntures incentivadas, as taxas que eles aceitavam, as taxas de juros dessas debêntures, para a pessoa física passou a fazer sentido, porque ela era isenta. Então, quando ele comparava com o CDB, etc., fazia muito mais sentido ele investir em uma debênture de infra. Só que, por outro lado, para as fundações, aquela remuneração não era suficiente para ela sob o ponto de vista atuarial. Então, esse desbalanceamento fez com que você fizesse o que a gente chama de crowd in para os investidores pessoas físicas, mas você crowd out os grandes bolsos, os investidores institucionais. Então, o PL2646, agora, ele vem tentar trazer um pouco mais de harmonização para esse ponto, o que ele objetiva fazer é dar o benefício fiscal para o emissor da dívida e não mais para o tomador da dívida, para o investidor. E aí, com isso, ele equaliza de volta na ponta do investidor as taxas, porque ele dá o benefício para quem está emitindo, para o projeto, para o ativo, e aí, a taxa para o investidor pessoa jurídica, as fundações, se espera que esteja em um patamar que seja atrativo para esse capital e não simplesmente atrativo para a pessoa física. Se passar esse projeto do jeito que está, eu acho que é um ganho sob o ponto de vista de atração do capital, do nosso modo de ver, no capital mais adequado para financiar ativos de infraestrutura, que são ativos longos, previsíveis, e isso casa muito bem com passivos longos que as fundações têm. Então, na questão de você fazer o match do duration da carteira de uma fundação, nada melhor do que botar um ativo para eles longo, que seria uma debêntura de infraestrutura dessas. Essas diferenças aí que a gente vê. bacana. Bom, José, mudando um pouco de assunto aqui de novo, queria saber, primeiramente, sabemos que o setor elétrico é muito bem regulado pela ANEL, entretanto, o setor de saneamento ainda sofre muito com a falta de segurança jurídica e etc. Queria saber se com o marco do saneamento, o que você espera para o setor? O que mudou e o que ainda falta mudar para esses investimentos tornarem ainda mais atrativos? Pois é, esse foi um marco importantíssimo, eu falei um pouquinho durante a apresentação, mas a gente pode entrar em detalhes um pouco mais agora. O setor de saneamento, a gente brinca que tem um pecado original, que é na Constituição a titularidade do serviço de água e esgotamento sanitário do município e do serviço de energia elétrica do âmbito federal. Então, isso fez toda a diferença nesses últimos 20 anos sobre o que aconteceu em um setor e o que aconteceu no outro. você vê a energia elétrica hoje está universalizada, você tem um bando de player privado, internacional, referência. E no setor de água, a gente está da mesma forma há décadas, nós estamos no século XIX ainda, nos indicadores aí do setor de água e saneamento básico. Então, o novo marco ele trouxe, ele é uma tentativa bastante, no meu modo de ver, bastante exitosa de trazer mais harmonização, ele traz, ele coloca a Agência Nacional de Águas num papel meio que de agência das agências, que a gente chama aqui, que ela dita padrões, ela dita normas de referência para as agências reguladoras estaduais e municipais, com o intuito de justamente harmonizar as regras e tentar meio que emular um pouco o setor elétrico sob o ponto de vista de ter um regulador no âmbito federal. Ele traz mais segurança jurídica para os investidores, o novo marco traz uma questão importantíssima no nosso modo de ver, que é a criação dos blocos regionais, o incentivo à criação dos blocos regionais e por que isso é importante. Lembrando qual é o objetivo final desse novo marco e foi o que ele estabeleceu muito fortemente é a meta de universalização dos serviços até 2033. Para fazer isso, você tem que trazer para o jogo municípios que sozinhos eventualmente não seriam economicamente viáveis para você fazer uma concessão. Então, com essa criação dos blocos regionais, ele consegue exatamente isso, quer dizer, você traz municípios maiores, mais rentáveis, junto com outros menores, e com isso você não deixa ninguém para trás, a tentativa é essa, não deixar ninguém para trás. E mais do que isso, como é que ele incentiva essa criação de blocos regionais? Ela incentiva dizendo o seguinte, olha, município, você é o titular do seu serviço, você faz o que você quiser. Agora, se você se juntar a outros municípios num bloco, e aí tem uma governança toda de região metropolitana, tem uma governança toda que sobe do nível municipal para o nível mais agregado, se você for nesse caminho, você vai ter acesso, o seu município tem acesso a funding de origem federal, BNDES, BNB, Caixa Econômica, etc. Você pode decidir sozinho, só que dessa forma você não vai ter acesso aos recursos federais. Então, é um incentivo muito forte para o município aderir a essa construção dos blocos regionais. O novo marco traz uma prerrogativa de você trazer competição para o setor, competição que pode ser entre privado e público, pode ser entre privado e privado, mas ele abre a perspectiva de competição e agora com a regulamentação, o decreto que regulamentou a lei, toda empresa tem que comprovar a sua capacidade econômica e financeira de fazer os investimentos necessários para a universalização dos serviços. Isso é fortíssimo, porque as companhias estaduais que sempre foram muito refratárias ao novo marco, elas agora vão ter que se provar. Agora, se ela não comprovar que é capaz de entregar, ela automaticamente tem que abrir mão e aí vem tudo realmente para a competição do setor privado. Então, acabam-se os feudos, acaba-se a ineficiência, acabam-se os apadrinhamentos políticos com o objetivo comum aqui que é universalizar os serviços. Então, se o cara não é capaz, sai e deixa outro entrar para fazer os investimentos que são necessários para servir essa população. Então, a gente realmente, depois desse novo marco, a gente está cada vez mais confortável de vir a investir nesse setor. Nós, desde o ano passado, a gente já vem competindo e disputando algumas dessas concessões. No ano passado, a gente disputou o leilão lá da região metropolitana de Maceió, a gente estava num consórcio com a Águas do Brasil e perdemos lá para a BRK. Esse ano aqui, na CEDAI, nós éramos parte de um consórcio com a Águas do Brasil e com a BRK ambiental, bidamos aí pelos blocos um, dois e quatro e perdemos aí para a EGE e para a IGUAR. O bloco três que vai ser relicitado certamente é alvo de interesse nosso. Então, assim, a gente entendeu que é o momento da gente entrar nesse setor, é um setor que está em construção, daqui a dez anos ele não será o mesmo setor que é hoje, da mesma forma que nós tivemos essa visão quando a gente entrou no setor elétrico lá no início dos anos 2000 e a gente comprou a CEMAR, que deu origem equatorial, que todos vocês conhecem. O setor de distribuição de energia dez anos depois que a gente investiu não era o mesmo do período quando a gente investiu. E hoje a gente vê muita similaridade nesse setor de água e saneamento básico com o setor de distribuição de energia quando a gente investiu lá no início dos anos 2000. Tem realmente muita coisa para fazer, cara. pode ser um ganho de produtividade, de eficiência transformacional e a gente quer fazer parte desse momento. Entendi. Ficou muito claro. José, acho que chegamos ao nosso fim aqui, já são oito horas, né? Queria agradecer você por estar aqui conosco, foi uma oportunidade de ouro para todos nós. Agradecer nossos ouvintes também por estar conosco. e é isso, muito obrigado, cara, pela presença. Bom, eu queria só de novo aqui no final agradecer a vocês pela oportunidade também. É sempre muito bom a gente estar conversando com a turma que está pensando aí no que vai fazer depois de se formar. Dizer que a infraestrutura é um campo muito rico, ele é muito amplo, então tem espaço para engenheiro, como eu, tem espaço para economista, para advogado, para contador, tem espaço, cara, para a gente ser, enfim, para tudo. E o legal é que você consegue transitar de um ambiente para outro muito facilmente, é muito aprendizado, mas você acaba realmente tendo uma bagagem, um conhecimento dessas várias áreas que falei, até por necessidade, porque realmente os setores de infraestrutura eles englobam conhecimentos e necessidade de todas essas disciplinas aí. Então, agradeço vocês e incentivo cada vez mais a quem tiver interesse buscar mais sobre esses setores que a gente conversou aqui e se dedicar a estudar um pouquinho de cada um deles porque o campo é gigantesco. então,